Mesmo com a construção do shopping da cidade, o centro de Terezina continua cheio de vendedores ambulantes. São pessoas que estão tentando sobreviver de várias formas, vendendo meias, água, lanches. Você já parou para conversar com algum deles? Já comprou alguma coisa? O nosso repórter Emanuel Pereira fez isso e vai apresentar uma série de reportagens agora para você no BG Manhã. Pelas vias públicas no centro de Terezina requer paciência. O vai e vem de pessoas e veículos apressados não permite os terezinenses ficarem atentos ao que há em volta. Nessa correria do cotidiano, os empreendedores de rua se tornam invisíveis aos olhos de quem não conhece a realidade desses trabalhadores. Quem já caminhou por aqui, com certeza foi abordado por um deles. Com simpatia e criatividade, eles tentam convencer o cliente a comprar o produto. Na maioria das vezes, a resposta é não. E de não em não, essas pessoas recompõem a persistência até conseguir a primeira e talvez a única venda do dia. Devido à pressa ou até mesmo à falta de interesse, é provável que poucos tenham a curiosidade de conhecer a história de um deles. Afinal, o que levou essa gente a trabalhar na rua? Neste trabalho, a TV Antena 10 se propõe a responder esse questionamento. Vamos narrar a história de pessoas que sobrevivem da venda nas ruas. A partir de agora, você acompanha a série Empreender na Rua. Desafios e de sabores dos vendedores ambulantes no centro de Terezina. Sob o sol escaldante, eles ocupam espaços em ruas, calçadas e praças. O centro da capital piauiense reflete o cenário do trabalho informal em todo o Brasil. No mercado de trabalho brasileiro, são consideradas em informalidade aquelas pessoas que não têm garantias trabalhistas. Dentre elas, especificamente, a gente pode citar os empregados que trabalham no setor privado da economia, sem carteira assinada, que no Piauí representa cerca de 20% dos trabalhadores informais. Nós temos também os trabalhadores domésticos sem carteira assinada. Nós temos ainda aqueles trabalhadores por conta própria, que trabalham sem registro do CNPJ, do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E nós temos também aqueles trabalhadores familiares auxiliares. Quem são eles? São aquelas pessoas que ajudam no trabalho, por exemplo, no comércio. Uma pessoa tem um comércio na sua própria casa e um filho, uma filha, um irmão ou a própria esposa ajuda no trabalho naquele comércio. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores informais cresceu 21,3% entre 2012 e 2023. Até o terceiro trimestre do ano passado, quase 39 milhões de brasileiros trabalhavam dessa forma. No Piauí, a informalidade atingia 52,7% dos trabalhadores até o primeiro trimestre de 2023. São pessoas que perderam emprego, passam dificuldades e, por tantos outros motivos, decidiram empreender na rua. Seu Raimundo paga a pensão dos três filhos com a venda de castanhas e doces há oito anos na rua Álvaro Mendes. Ele relata as dificuldades para arrumar um trabalho formal. Eu adquiri isso aqui por conta, praticamente, de falta de oportunidade no mercado de trabalho, né? Até porque eu nunca me assino, não tive estudo. Sempre trabalhei em serviço braçal. Antes de eu vir para cá, eu trabalhava em serviço mesmo braçal, tipo em caminhão, puxando madeira, né? Puxava madeira, material de construção, essas coisas. Aí nunca tive oportunidade, nunca tive minha carteira assinada. Já Seu Domingos vende panos de prato na Praça Rio Branco e trabalha dessa forma por não ter condições de alugar um estabelecimento. Hoje eu estou aqui no meio da rua porque não tenho condição de pagar o aluguel, entendeu? Porque se eu pudesse pagar o aluguel, eu preferia arrumar um local e pagar. Mas eu não tenho condição porque a mercadoria, o meu capital de giro é pouco. Aí eu não tenho como pagar o aluguel, entendeu? Aí eu vivo trabalhando aqui, todo dia eu tenho que arrumar, tenho que desarrumar, tenho que levar para casa. E é assim, a rotina de segunda, eu trabalho de segunda a domingo. São histórias como as de Raimundo e Domingos que se espalham pelo centro da capital piauiense. Empreendedores que acordam cedo para superar as dificuldades e garantir a sobrevivência. Todo dia você tem que desarrumar a mercadoria e arrumar e levar para casa e trazer, todo dia, entendeu? Aí a gente quando chega em casa de noite está cansado porque é muito trabalho. A realidade é simples, cara, basta ter foco, né? Ter a necessidade e ter a disposição de trabalhar também, porque isso aqui é meio complicado. Desde seis horas da manhã que eu estou aqui batendo isso aqui, você vê, ainda não arrumei tudo ainda. São grandes histórias, uma luta diária. Parabéns ao Emanuel Pereira pela série que foi iniciada aqui no Balanço Geral Manhã, a produção, a edição. Realmente, gente, a função do jornalismo é dar voz às pessoas. A gente está aqui para isso. Parabéns pela iniciativa. Realmente, hoje o empreendedorismo, as diversas formas e facetas desse mundo. Hoje é sobrevivência para muita gente, é sucesso e é lucro. E a gente está sempre incentivando isso aqui, né?